E aí galera, seguinte, eu recebi uma mensagem de um cara lá de Minas pedindo um boné pra mim E eu falei, pô, vai numa festa minha e tal Só que o Mônica é de Minas Então eu falei pra ele que eu ia enviar um boné Ele falou, pô, tem como se fotografar Eu falei, lógico que tem como se fotografar Ele falou, pô, tem como se fotografar Eu conheço o Fabrício Pronto, agora Vou na caixa Adesivinho Vai lá pra Minas agora Tá, valeu